Vagabundo, tu é um vagabundo de alta perigosidade, bandido do residencial, pilantra, canalha. Eu falo é na tua cara, vagabundo. Tu queira vergonha na tua cara que tu rogou, foi uma bola do outro lado, tu tinha que ir no outro dia sem rodar amanhã, ver se ela tava, canalha. Eu entendo o horário que foi à noite, mas tu tinha que ir lá de manhã, canalha, pega essa bola. Tu deixa ser vagabundo que toda vez rodou o dinheiro, canalha. Eu não tô é participando das peladas, pilantra, canalha. E quando eu for do E10 ou do E20 é capaz de rodar uma, canalha. Igual o filho com o El Celso deu foi duas, aí deu foi três, canalha. Agora eu vou dar a bola pra tu rogar do outro lado, canalha. Tu jogar a bola do outro lado eu não dou dinheiro não, vagabundo, canalha. Tu queira vergonha na cara, bandido. Eu tenho dinheiro é pra tudo, vagabundo.